Eu sou o tempo, você acha que eu passo rápido, que eu não volto, que eu não perdoo, é verdade, mas agora eu estou aqui pra gente conversar com calma, você sempre pediu mais tempo, isso eu nunca pude dar, então a humanidade criou esse incrível mundo digital e você virou senhor de cada minuto. Mas pelo que eu vejo, o ano já está acabando e todos continuam correndo contra o relógio, por isso eu gostaria de te dar um conselho, pense menos em mim e mais em você. É perdendo tempo que se ganha a vida. Neste ano, quanto tempo você passou com a sua família? Dando beijos, jogando conversa fora com os amigos. O segredo do tempo não está nas horas que passam, está nos momentos que ficam, porque são eles que vão contar a sua história. Eu sei disso, eu sou o tempo.